Todos os brasileiros estão acostumados com os grandes heróis dos Estados Unidos, mas poucos sabem que existem sim heróis criados por brasileiros, ou seja, heróis nacionais que protegem todo o nosso país nas revistas em quadrinhos. E é claro que o principal ponto das pessoas não conhecerem esses grandes heróis é por falta de investimento. E isso faz com que poucos conheçam os bravos heróis que foram criados aqui no Brasil. A gente cresce vendo os desenhos e até mesmo os filmes dos heróis da Marvel e da DC, e com isso nem imaginamos que poderia existir alguns heróis que foram criados aqui no Brasil e com nomes bem brasileiros. Pode ser que ao longo dessa lista você acabe comparando algum herói com outro herói da Marvel ou da DC. E isso pode acontecer, até porque no mundo das criações existem sempre inspirações que ajudam na criação de uma história ou na criação de um personagem específico. Então fica ligado, porque existe um personagem que tem os mesmos poderes de outro personagem da DC, mas que carrega metade de um nome de outro herói americano da Marvel, podendo ser bem mais forte que muitos super-heróis americanos. E é isso mesmo que você ouviu, tem um super-herói brasileiro que poderia deitar facilmente na porrada vários vilões da Marvel e da DC. Mas antes, é claro, se você é novo aqui no canal, eu me chamo Junior Costa e te convido a se inscrever. E caso você goste do vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos para que todos possam conhecer os super-heróis brasileiros mais fortes dos quadrinhos. E mais uma coisa, eu gostaria de agradecer a todos vocês, porque nós batemos 3 mil inscritos essa semana no canal. Muito obrigado a todos vocês que se inscrevem, comentam, curtem e compartilham o vídeo. Valeu mesmo, hein? Muito obrigado. Dito isso, bora saber quem é o personagem BR que tem a capacidade de deitar vários heróis na porrada. Eu acredito que um dos heróis ou o anti-herói mais conhecido do Brasil é o personagem Doutrinador. Ele foi criado pelo Luciano Cunha e a sua história é bem bacana. O Doutrinador é basicamente um justiceiro, mas além de combater o crime, ele também luta contra a corrupção. Seu nome é Miguel, sendo um agente federal com muita capacidade e muito treinamento. Tendo em mente que um grupo de políticos e empresários estão dominando todo o Brasil, ele decide agir para combater esse crescimento, impedindo o avanço desse domínio. O personagem Doutrinador é muito famoso aqui no Brasil, tanto que em 2018 saiu a primeira produção desse personagem. E no ano seguinte, em 2019, a primeira temporada da série Doutrinador foi lançada, mostrando mais da história do primeiro herói dessa lista. Se você ainda não assistiu essa série, corre pra assistir porque é bem legal. O próximo grande super-herói dessa lista é o meu favorito. A história dele é bem legal e eu vou contá-la pra vocês agora. Criado pelo Roberto Guedes, responsável por várias outras incríveis histórias, foi quem trouxe o personagem Meteoro para os quadrinhos. Sua primeira publicação foi no ano de 1992 e de lá participou de várias revistas. E a história desse personagem teve uma alteração ao longo dos anos. Mas a história criada logo no início da criação desse personagem mostrava um adolescente chamado Rick Marinetti. Esse personagem morava com seus avós, pois o seu pai tinha um abandonado. E como toda boa história de um super-herói adolescente, ele era apaixonado pela garota mais bonita da escola. Só que dentro da escola existia um valentão chamado Ronnie Moraes. E ele também estava de olho na garota que Rick gostava. Só que tudo muda quando um meteorito jogado por alienígenas cai no jardim da sua casa. Mas esse meteorito estava indo em direção à Terra, para destruir o planeta. Ao tocar no meteorito, Rick acaba ganhando alguns poderes bem fortes. Ele conseguia voar, ter muita velocidade e super-força. E é por isso que ele é o meu herói favorito dentre todos os heróis brasileiros. Agora a nova história, depois da alteração que aconteceu, o seu nome não seria Rick Marinetti. Ele também não conseguiria os seus poderes através de um meteorito. Basicamente toda a história criada no início desse personagem foi mudada. Algumas alterações deixaram bem diferente o rumo da história do personagem. Seu nome agora é Roger Mandari. E seus poderes são dados a ele por uma entidade misteriosa. E com isso ele acaba se tornando o campeão do bem. Já o nosso próximo personagem é o Capitão Red. E você pode achar que ele tem muita semelhança com o Capitão América. Mas a história é bem diferente. E nós podemos dizer que ele tem mais coragem do que o Capitão América. No caso do Capitão América, os seus poderes vêm do soro. Mas a força do Capitão Red vem da força de vontade dele mesmo. Ele é o típico brasileiro que não desiste nunca. E esse personagem foi criado pelo Elenildo Lopes. Que iniciou no mundo dos quadrinhos ainda jovem. A inspiração para criar o Capitão Red não foi o Capitão América. E sim o Capitão Nascimento de Tropa de Elite. E é isso mesmo que você está pensando. Mesmo não tendo nenhum poder, ele enfrenta os seus inimigos mano a mano. Com o estado do Rio de Janeiro totalmente controlado pelo crime e tomado por corrupção, o Capitão Red é um super soldado. O seu verdadeiro nome é Elano e seu treinamento não é igual aos dos seus colegas policiais. Ele tem um treinamento bem mais pesado e com isso acaba se superando na força e na resistência. Ele faz parte da Organização Red, RED, Distrito de Registro e Emergência. Com todas as incríveis tecnologias de última geração, é nessa organização que ele consegue a sua armadura e seu escudo. O material do seu escudo é feito de Jim, um material super resistente. E para ajudar na luta contra os seus inimigos, ele carrega um canhão a laser no braço. Sem sombra de dúvidas, um personagem muito bom que daria sim para fazer um filme só dele. Agora chegou a hora do personagem que lutaria de igual para igual contra o Superman. E eu te juro, se esses dois brigassem, a briga seria muito feia. O Capitão 7 foi criado nos anos 50 e diferente dos outros personagens, ele teve a sua primeira aparição na TV Record no ano de 54. O gênio que deu vida a esse personagem foi o ator Ayres Campos. E olha que bacana, além de ser o criador do Capitão 7, ele foi o responsável por interpretar esse personagem na TV. Ao seu lado, ele sempre teve uma assistente chamada Idália de Oliveira, que fazia companhia a ele. E uma das coisas bem interessantes do Capitão 7 é que ele possuía uma nave onde ele poderia ficar de olho nos brasileiros. E sempre que um brasileiro precisava de ajuda, ele corria para salvar quem precisava. O número 7, estampado no seu peitoral, faz referência direta ao número 7 da TV Record. E aí, antigamente, era só você colocar no número 7 para assistir o Capitão 7. E é claro, como é fácil perceber, o Capitão 7 foi criado para fazer um marketing para a TV Record. Já os poderes desse personagem são idênticos ao do Superman. Com isso, é muito provável que em uma briga desses dois grandes personagens, o Capitão 7 acabe ganhando em algum momento. Tudo é possível quando se tem os mesmos poderes. Infelizmente, nós não vemos hoje em dia uma atenção muito grande para criar uma série ou um filme desses super-heróis brasileiros. E isso acaba sendo muito triste. Até porque são muitos materiais que nós temos e daria para fazer coisas incríveis com esses materiais. Claro que seria muito bom ver esses super-heróis brasileiros nas telonas, mostrando para as pessoas que nós também temos personagens muito bons. Eu sei que a grande dificuldade de se produzir tudo isso é a falta de investimento. Que infelizmente acaba prejudicando a futura criação de uma indústria de filmes de super-heróis brasileiros. Mas quem sabe, vai que alguém decide começar uma ideia sequencial de vários filmes desses personagens. Eu acho que daria muito certo e teria muito lucro. Mas diz aí, qual desses personagens você já conhecia? Eu já disse que meu super-herói brasileiro preferido é o personagem Meteoro. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal, tá? Tchau!